O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, está prevendo uma quebra significativa na produtividade do grão para este ano. As chuvas do ano passado, na época do plantio e as últimas precipitações durante o período de colheita, devem reduzir em 15% o volume produzido. Neste assentamento em Viamão, onde a colheita chega a 120 mil sacas de arroz, a perda na produção este ano pode significar 20 mil sacas a menos. Uma diferença significativa para quem vive da lavoura. Tudo o que a gente tem, ele está investido para a gente agora colher os resultados. E com esse tempo, com essa climática, a gente não conseguindo estar colhendo esses produtos da lavoura para as famílias, isso é péssimo. Em todo o estado, mais de 227 mil hectares sofreram com as mudanças climáticas, apresentando perdas de até 3% da área de cultivo. Nas áreas mais castigadas pelo tempo, as perdas podem chegar a 60% da lavoura. Mesmo assim, especialistas ligados ao Instituto Rio Grandense do Arroz acreditam que o preço final do produto ao consumidor não deve apresentar grande variação. O arroz é um alimento da cesta básica da população brasileira. Então ele tem alguns controles do próprio governo, que não pensa deixar de subir. E a variação que deve existir, ela deve existir, é até para compensar os custos de produção do nosso produtor, que aumentaram muito nessa safra em função de demandas de custos de energia, enfim. Embora a produção de grãos tenha decaído, o especialista garante, não vai faltar arroz na mesa do brasileiro. O que vai se produzir ainda vai ser suficiente, junto com alguma produção do Mercosul, que vai chegar aqui no Brasil, que vai abastecer a população. Não vai haver falta de arroz, vai haver uma certa oferta menor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.